Na frase someone to face the day with Alguém com quem encarar o dia Muita gente acha super estranho a frase terminar com a preposição Porque repare que se nós fôssemos traduzir literalmente essa frase Seria alguém para encarar o dia com Alguém para encarar o dia com E em português isso soa muito estranho mesmo Mas em inglês isso é bastante comum E um exemplo que eu sempre dou porque é uma frase muito simples Que todo mundo aprende logo quando está começando a estudar inglês E que também termina com uma preposição É a frase de onde você é Como é que você pergunta isso em inglês? Where are you from? Certo? Então, onde você é de? Se você traduzir literalmente é isso que você tem Onde você é de? Where are you from? Mas a gente entende que é de onde você é Outra coisa interessante nessa mesma frase é esse verbo to face Se face é o seu rosto, o que é o verbo to face? Encarar, ou seja, você realmente ficar de frente para alguma coisa Virar o seu rosto para alguma coisa Como você diria, por exemplo, para um amigo que você estivesse dando um conselho Você tem que encarar a realidade You have to face the truth You have to face the truth E esse you have também poderia ser, por exemplo, you gotta You gotta face the truth Também é bem comum falar desse jeito Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação Conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena Meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com E aí Obrigado por assistir.